salve salve galera do tiro esportivo é só vamos fazer aqui um agrupamento com a carabinazinha black knight 635 vamos atirar com chumbinho da marca pola é um chumbo argentino né modelo dome de 25 grãs a carabina ela tá equipada com uma lunetazinha 4x24x50 essa luneta foi adquirida com nosso amigo moreira né a carabina e a munição foram adquirida com nosso amigo é de mils de da edguns de águas lindas de goiás tá aí o contato do rapaz por sinal é onde eu encontrei a carabina com o melhor preço do mercado foi lá como sempre o nosso tire é 18 metros lá a estativa a estativa é essa daí viu a estativa usada é essa daí que vocês estão vendo tira 18 metros vamos ver como é que vai se comportar com chumbo dome serão feitos 10 disparos a gente já tô um pouco cansado já mas ainda dá de fazer vamos ver lá como é que vai dar né rapaz é um chumbo argentino mas é um chumbo que eu gostei muito dele já tinha usado aquele chumbo chuba o chuba eu não gostei mas esse dome aqui ele tá é mais caprichado vamos ver como é que vai dar esses disparos vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver bem bom, não, não foi ruim não. A carabina, gente, ainda não foi feita nenhuma modificação na máquina, ela só está mesmo com esse adesivo que eu coloquei, para não estar ralando a coronha, que eu uso ela muito em tampa, o gatilho, a parte negativa é o gatilho, não achei ele muito módulo, mas eu vou mandar aliviar esse gatilho. Oito disparos, o cara vai atirando e vai cansando, e é porque é atirando e escorando, né? Uma carabina que sem a luneta, rapaz, é uma carabina muito leve, viu? Dá para você fazer tiro também na mira aberta com ela, perfeito. Eu gosto, eu gosto mesmo de dar uma luneta, quanto maior para mim, eu acho melhor. Pronto, errei um tiro que é para não sair da média. Vamos lá, gente, puxar, olha lá, só um buraco, né? Opa, olhando, tirando o zoom, vamos lá agora, vamos lá, meu amigo, olha lá, eu gostei, esse chumbo ele é espetacular, cara, eu gosto muito, chumbo da JSB, ele não faz muita inveja para esse chumbo não, esse dono da Apollo, 25 grãs, casou perfeito com a Black Knight. O Strike também é muito bom, depende muito da hora, olha aí, galera, volta de benda aqui, olha aí o buraquinho, galera, olha, 10 disparos, só um que fugiu, né? Comparar aqui com as moedinhas que eu tenho, só tenho moedas de 1 real e 10 centavos, a moedinha de 10 centavos, limpar ela aqui, olha, como foi que ela não deu? 8 disparos, né? Fugiu, fugia, fugiu no caso aqui, esses 2 disparos dos 10, né? Se botar a moeda de 1 real, opa, a moeda de 1 real é maior, né? Pega os 9, só fica na moeda de 1 real, pega os 9 tiros, só fica esse daí de lá de fora, olha. Bom, esse daí é o resultado da carabina Black Knight, com o chumbinho Dome da Apollo, tá? Fica aí a dica, carabina.